O Pets é lá embaixo, velho? Deve ser o Pets, sim. Tá, eu vou cair. Eu vi. Eu vou cair ali na frente. Tem mesmo? Pior que tem. Sim. Cair aqui na frente. Ah, caiu um nega em cima de mim. Eu não vou morrer em cima, velho. Tem nega em cima de mim. É eu, eu acho que... Ah, mano, só vocês dois porque vieram aqui. É, eu tive que ter que ir com o Winx. Não, tu falou do Winx junto com o Winx. Não é, eu persegui o Vagabre que tem. Tá bem. Não, nem vi onde é que o Vagabre saiu. Pode ir. Tem moita aí, Pacoide. Tem moita aí. Aqui, aqui na direita mantinha. Vamos lá ajudar o Richard. Eu tô sem... Acertei, acertei. Tem um cara morto. Matou? Aqui, aqui. Tem uma aí dentro. Tem uma aqui fora. Tem uma aí dentro. Ah, é. Nossa, eu me matei. Boa, essa arma é horrível, velho. Calma. Tem mais um. Tem mais um. Sim, tem mais um, tem mais um. Tô vendo, tô vendo. Tem um caminhão ali. Um pedaço. Vai faltar um. Tá aqui com o meu. Tá, tamo indo. Calma. Tem um aí, Patel. Tem um aí, Patel. Ah, pela puta, ele pegou. O cara pegou o escarlate na minha frente, mano. Eu passei ali e não vi. A Patela. A Patela já foi, velho? Foi. Não sei se vocês viram, eu já tropeou. Tô louco. Tô indo aí, pagode. Ah, porque ele te morreu. Ah, Pat. Tu morreu, Pat? Pô, Pat. Quantos de vocês já morreram? Só o Bruninho. Um. Dois. Só o Bruninho? Não. O cara matou o Bruninho e já finalizou. É normal isso. Quem nunca? Tem um escudinho pra ti aqui, pagode. Tá. Bota fogueira aí, pagode. Vem aqui, não quer fogueira? Ah, planta fogueira aí, planta fogueira aí. Rápido, rápido que tem treta, rápido que tem treta. Dá, pagode. Vai, pagode. Bota um chão aí, tô dando bandagem. Bota um chão aí. 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 Ah, o chão tá bugado aqui. Vamos louco. Chão tá bugado. Dá pra mudar a mira pra só aplicar ela afetar ou... Eu botei aqui, ó. Meu amigo. Meu amigo. Tem que segurar. Por que que tá usando bandagem? Dá o 48. Ah, bom. 50. Oh, tem um slurping ali, mano. É muito meu, tá ligado? Não, não. Dá pagode, dá pagode. Dá pra mim? Tem treta aqui na frente. Tem treta aqui na frente. Vem, vem, vem aqui. Tô indo, eu tava tomando os olhos. Tu tomou mesmo, véi? Tô tento. Não consigo montar agora, pet. Vai lá. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Os caras não me viram. Tô indo por trás. Tô indo por trás. Tô falando no Skype? Ah, o cara me viu lá no fundo. Tem um cara aqui na frente. Tá aqui o cara, tá aqui o cara. Foi um, foi um. Não, não, não. É aqui, gente. Não, porra. Onde é que vocês estão? Aqui, mano. Foi pro outro. Tem dois caras aqui. Boa. Falta um, falta um. Tinha cara na esquerda, tinha cara na... Calma, falta um ainda. Matei dois, falta um. Tô sem vida. Mataram? Não, falta um. Aqui, 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 aqui. Boa. Morto, morto. Tem badagem aqui, tem. Thanks. Escudir alguém, tem? Eu tenho escudinho, eu tenho escudinho. Dá um, usei. Eu tenho dois, eu tenho dois. Corre, corre. Ai. Nossa, mano. Tô fudido. Eu dropei escudinho ali, pegou? Sim, eu peguei, peguei. Tamo fudido. Só vamo reto, mano. Um toque na safe, eu tô morto. Só vamo reto, mano. Um toque na safe, eu tô morto. Ah, eu vou morrer. Nossa, muita treta. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Vou morrer. Ué, é só o do squad pra ter. Ah, não. Eu tô muito fudido. A safe ficou mais rápido, velho. Sim, eu tô fudido. Nada. Eu vou morrer, mano. Quatro de vida. Ah, tá lá na esquerda. Calma, não vai, velho. Olha minha vida. Quer bandagem? Eu quero. Dropa aí, pagode. Tô chegando. Dropa, dropa. Não vai, Richard. Porra, mano. Olha minha vida, velho. Eu vou ter que me healar aqui, mano. Eu tô muito fudido. Tá. Sem miato. Ai, velho. Calma aí, Grisano. Tem que correr lá pro fundo. Tem que correr lá pro fundão. Tô vendo, tô vendo. Foi, foi. Acabou muito antes disso. Ah, tem mais lá no fundo. Não, tem dois negros lá no fundo, não. Não precisa de... Eu vi. De sniper. Preciso de alguma coisa, mano. Ah, tem miado lá, tem miado. Muito miado. Calma aí. Não tinha item. Não tem sniper, não preciso. Tá, eu não tenho mais nada aqui decente pra atirar. Rádio de sniper, que isso. Nunca critiquei. Sniper. Tá, vamo lá rushar. Eu não tenho nada pra tacar nos caras. Oi? Ali. Nossa, foi. Mano, eu tô muito miado. Item de cura. Magic kit. Foi os dois? Sim, item de cura. Alguém? Sim. Ah, tem magic kit aqui. Tem magic kit aqui. E... Escudinho, escudinho. Alguém tem? Eu tenho escudinho, tem escudinho. Beleza. Tem escudinho aqui, mano. Aqui, ó. Calma aí, mano. Drofa aí, pagode. Cadê a 6? Ah, vou ter que ir. Meu Deus. O pagode. Isso aqui é mais lento, pelo menos. Você tem munição de lança granada, hein? Eu estou usando. Eu tô com duas munições só. Beleza, eu tô com dois escudinhos aqui, hein. Vou ter que usar um escudinho aqui. Show. Que rifle que vocês estão usando? Vai tomar zonas, cara. Tá ligado que eu ainda estou com uma M4 verde, né? Nossa, olha a base dos malucos lá, mano. Meu Deus. Nossa. Vamo em calma, vamo em calma. Meu amigo. Vamos nadar direito aqui. Parece que os caras são o pior. Cara, eu tô sem sniper, mano. Eu também, eu também. Olha isso. Pump verde escondido aqui no meio do nada. Cuidado pros caras do fundo não rusharem aqui, mano. Eles nos viram. Alguém tem me mate quente. E eu não? Eu. Aceitando, tô aceitando. Mano, olha essa base. O cara atirou em mim, o cara atirou em mim. Lá do fundão, acho. Ô porra. Eles estão tretando, estão tretando. Pera aí. Sim. Acho que sim. Eles estão com outros. Eles estão atirando aqui, velho. Tô ligado. Mano, essa base tá muito estranha, na moral, velho. Não sei dessa base. Meu amigo. Ah, tô atirando aqui. Tô atirando em mim. Tô atirando aqui. É isso aí. Esse aí. Isso aí é da base lá deles, velho. Tão... Tão pulando de jump. Vão pulando de jump. Tão tretando, tão tretando, vamo avançar, vamo mais pro meio da safe Pelo menos Vai vai, só vai Ta opa God, a gente ja ta aqui Ah, o cara mirou em mim Vamos ver safe, vamos ver safe Safe é nossa, safe é muito nossa, muito nossa Safe é muito nossa Tô tirando em mim, tô tirando em mim É, agora é assim O foco sou eu, velho Tem um lá no fundo, na base Ah, o cara ta tirando em mim 70, 70 de 1 Ah, mas não tem como eu me proteger aqui Oba Tirei 70 de 1 aí Ah, velho, eu to numa posição muito estranha, mano Os caras tão vindo, eles tão fora da safe, tão fora da safe Tá lançando, tá lançando Fui pra direita Acabou minhas balas de lança granada Boa Boa Ó, atirei 30 do lado fundo Mais 30 do da frente Tem um lá no fundo Tem um lá no fundo, um ali na tua frente, Richard Tá avançando ali Tá ali, mano Show aí Ai meu, minha escada tá toda bugada Tem um cara aqui na minha frente Tem um lá no fundo, o lado do fundo, o lado do fundo, nossa mano, o lado do fundo tá sem shield, muito certo Tem um ali contigo Tem um ali contigo, Richard Cuidado Vou buscar o lado do fundo Matei Tem mais um só com o Richard Boa GG GG Tô Fizinho Tô